Eu não acredito, esse tempo todo, a gente suspeitando das pessoas erradas, quando na verdade, você estava bem em frente aos nossos olhos, não falando nada durante toda a Trial. Será possível que era você? Teru Teru Hanamura? Você é o único que você está falando. Teru Teru, poderia ser você? Holy shit. Eu não acredito. Talvez? Ah! Não! Cruel! Cruel! Too cruel! Ah... Você, Terry... Essa atitude não é tão parecida com você. Para o final da cozinha ficaria tão assustado... Eu me chamo Chefe. Ok. Se você estiver com aspersões assim... Quem estará lá para apoiar o futuro das artes culinárias? Meu Deus, Nagto. O futuro das artes culinárias? Isso é certo. Para o futuro das artes culinárias... Você deve enfrentar isso e lutar de fair and square. Você está certo. Sim, isso é totalmente certo. Então, o que é uma aspersão, de qualquer forma? É gostoso? Akania, você está prestando atenção em alguma coisa de toda essa trial? Sua vida está em jogo, cara. Rala a boca você também. Rala a boca! 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 O que você acha disso? Rala a boca! Rala... Não há maneira de responder, certo? Você, pessoalmente, não investigou o que está dentro das artes culinárias. Se isso é o caso, então o Gundam deveria saber. Ele, na verdade, foi debaixo das artes culinárias. Boa, Mahiro! Desafortunadamente, não havia nada relacionado ao incidente debaixo das artes culinárias. Nada? A única coisa que eu encontrei foi um líquido estranho no escuro. Oh! Gundam! O sangue de Yakuya estava estressando. O que? Um líquido brilhante no escuro? É a tinta! Isso é super importante! Se eles fossem uma marca brilhante, eu pensava... ... eles poderiam ir para ela no escuro, certo? E, em fazer isso... ... ele poderia ter sido possível para eles usar essa marca para targetar a vítima. Eu não acredito. A vítima foi alvo de uma marca... Ah... Qual foi a marca? Foi a marca da... ... da tinta da faca! Só pode ter sido isso! A marca que você está falando é a pintura que foi aplicada com o cinto, certo? Ah! Usando a pintura que pintura como target... ... eles poderiam decidir onde para pegar, mesmo no escuro! Eu entendi. O assassinato não targetava uma pessoa real. Eles apenas pegavam o momento em que a pintura que se movia. ... esse seria o momento em que alguém pegava uma pegada com o cinto! Então... ... o assassinato usou a marca que eu preparo para encontrar o cinto... ... como uma marca para atacar. Eu entendi. É por isso que o Byakuya foi morto quando ele pegou o cinto! Cara, ele está rindo! É bom você desembuchar, cara! ... 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 Como que a gente vai provar que então foi esse o caso? Mas, 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 mas... Você foi um tiro. Então ele grasezamente chateu de fora do clube para fazer ele pensar que ele estava em uma caixa de diamante. Isso é verdade, Teru-Teru? Não acredito. Fica logo, cara. Você pode explicar isso, Teru-Teru? Eu explodi-o para esperar um segundo, hein? Ai, meu Deus, é isso. Ele ficou furioso. Eu te digo, eu estava em um barco de diamante no Blackout. De onde você está de novo? Eu estava nascido em Wess-Azabu e criou em Sada-Ayuyama. Ei, cara. Esse cara é um grande lixo. Se Teru-Teru estava no salário durante o Blackout, ele deveria ter sido lá depois que o carro se tornou, certo? Bem, eu acredito. Eu acho que não. Eu acho que não. E eu acredito que ele não estava lá. Não, tem alguma maneira que nós podemos decidir? Por que não consultar suas memórias? Suas memórias? Não se preocupe, não se preocupe, coisas como essas não fazem sentido. Você pode até provar que eu não estava no Dada Hall? Mas provavelmente não. Espera, nós podemos? Hájime? Quê? Quê? Oh, você de novo! Se Teru-Teru estava ou não na sala de jantar durante o apagão. Afim de saber, com toda certeza, eu só preciso fazer uma certa pergunta a ele. Ah... Espera. É isso! A pose da Mikannn! Eu não acredito que essa pose ia salvar o dia. Se ele estava lá, ele saberia como que ela caiu. Meu Deus, foi uma posição perfeita, Teru-Teru. Me diz que você viu. O que? Melhor, diz que não. Quero que você morra. Ah, eu não acredito que você me lembra. É tão afastante. Por favor, não... Não fala como que foi, Mikannn. Não, Teru-Teru, se você realmente estivesse na sala de jantar durante o tempo, você deveria saber a resposta para isso. Hã? Ele não sabe. Eu não acredito, ele realmente não sabe. O que é que eu tinha que mostrar de novo o jogo? Ah, eu estou ganhando like demais sem precisar. A propósito é deixar o seu like nesse vídeo. Hã, 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 hã. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu te mostrei algo tão... insuficiente. Eu não acredito, cara. Como é isso? Você não pode responder, Teru-Teru? Se você viu, você com certeza se lembra. Não é? Não é possível que você se esqueceria disso. Não. Não, eu duvido. Não saiu da minha. Hum, mesmo assim. Nogito, diga algo. Ai meu Deus, ele... Hum... Eu acho que você tem que desculpa agora. O que? Desculpa? Desculpa? O que você quer dizer, desculpa? Teru-Teru. Eu também estou desculpa. Eu também estou desculpa. É triste ver alguém que eu admiro chegar aos limites de sua esperança. É meio que me senta como um sonho. Nogito, o que você está fazendo? Por que você está desculpa com o atleta assim? Será que ele... Hum, hum, hum... Hold on a sec. Não vá movin' isso along on your own like I really am the killer. Meu Deus, cara, esse sotaque. Mas já está decidido, certo? Eu não acredito. O que é que ele está dizendo? Ainda não tem sido fechado ainda, chef? Hã? Sem uso! Eu não consigo entender ele mais! Parece que ele está dizendo que a arma de murder ainda não foi fechada. Oh... Você o entendeu? Obrigado, mon ami! Mas é uma defesa tão triste. Isso é muito cruel! Ah, droga. Não. Ah, eu me importo. Valeu, Monomi. Ah, eu entendi. Vamos tentar pensar sobre o que era a arma. Por favor, por favor! Hum, ele disse que tenta fazer isso. Estava confusando o acento. Pode ter sido usado na cena do crime. Hã? O que é isso? O quê? Será que é um... Hangman's Gambit? Yes! Que bom, porque eu já tenho a palavra na minha cabeça. Ahn... Mais ou menos. Eu acho que conversa com ela. Eu espero estar certo. Ok. É isso? Ahn... É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Ou pelo menos é muito coincidente se for a mesma quantidade de letras. Vamos lá. Ahn... Eu preciso de um S agora. Aqui. Beleza. Por favor, diz que é isso. Oh, maravilha! É isso! E agora só pra confirmar. Beleza. Eu já sei exatamente que palavra que formar. Vamos lá. Deixa eu tirar essas daqui. Ah, shit. Não. Não posso deixar que elas entram em colapso. Aqui. Beleza. Um T. E o O tá bem aqui que eu deixei. Não! Eu... Apertei muito errado. Droga. Tá legal. Vamos lá. Eu preciso de um O, galera. Aqui. Beleza. Eu preciso de um D. Um D aqui. Beleza. E o E tá bem ali também. Não! Droga! Aqui. Aqui tem um. E agora são... É um F que eu preciso. Certo? Tem muito P aqui, mas eu acho que o que eu preciso é um F. R. Sim, eu vou precisar de R, mas não agora. Ahn... Cadê o F? É realmente isso? Eu acho que é. Aqui. Beleza. Certo. Certo. É isso mesmo. O Terro, Terro. Ele usou uma arma que tava... A única arma que tava desaparecida de toda a lista de objetos do meu terceiro de cozinha. A única coisa que eu e o Biaco ainda não encontramos e deixamos pra lá, mas... No fim das contas, aquilo foi o que resultou na morte dele. Eu não acredito que se eu pudesse voltar no tempo eu não deixaria isso passar de jeito nenhum. A arma que o Terro Terro usou pra matar o Biaco ainda naquela festa foi o espeto de ferro desaparecido da lista de utensílios de cozinha. Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! É isso mesmo! A arma deve ser a peça de ferro. Hã? A peça de ferro? Antes da parte, quando o Biaco estava confiscando todos os cifres, ele falou com Terro Terro. Então aquela peça de ferro é a arma? Uma peça de ferro não se encaixaria com as peças perfeitamente. Ei Terro Terro! Onde você escondeu a peça de ferro? Oh! 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 Ava Lavine! Ava Lavine? Hã? Ava Lavine! Ava Lavine! Ava Lavine! Ele realmente disse isso? Ele está dizendo uma coisa de péssaro? Ava Lavine! Você provavelmente derrota a péssaro? Não. Ava Lavine! Ava Lavine! Você provavelmente pôs onde a péssaro? Ava Lavine! O de Lavine! Ava Lavine! O que eu estava no objetivo da guardia? E eu nunca vi Teru Teru sair do antigo bíblio O que eu conheço Obviamente que está em algum lugar no antigo bíblio Provavelmente é a cozinha de novo, certo? Teru Teru Apenas pegue e fique direto com nós O que a f... Ok, ele é o culpado, gente Ele disse... Oh, o que você mesmo está dizendo? Você estúpido do antigo bíblio Nós não tínhamos a escolha, mas de descobrir por nós mesmos Se o espeto de ferro é a arma Em seguida escondê-la na cozinha Seria a maneira mais fácil de escondê-la, mas Biaco e eu checamos bastante cozinha Antes da festa começar O que significa Que a arma já estava escondida em algum lugar Nós não conseguimos encontrá-la Mas onde? Poderia ter sido Em algum lugar inesperado Onde seria inesperado? Onde ele escondeu uma arma longa Como um espeto de ferro Pense com cuidado Pense com cuidado Espera Eu acho que sei Eu acho que sei Um lugar inesperado Devo revelar o Teru Teru A evidência conclusiva De que prova que ele é o assassino O legítimo Mas já? Nossa, ok Vamos lá Nossa, cara, esse é de longe o meu favorito de todos Embora seja um pouquinho mais fácil Do que o de D.A.R.O.P.A.1 Eu devo dizer, mas Cara, que demais Olha só pra isso É o meu melhor minigame É o meu favorito de D.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O Um espeto daqueles dentro da carne com um osso. Cara, eu não acredito que esse tempo todo estava dentro da... A gente reparou aquela carne. Mas não suspeitamos dela em nenhum momento. Eu não acredito, cara. Isso é claramente impossível. Eu quero dizer, isso está dentro da carne. Isso é o que o Byaku e eu pensamos. É por isso que a gente morreu. Mas, na verdade, o único lugar que você poderia esconder a arma era dentro da comida que não poderia ser inspecível. De todos os pratos que você preparou, o único lugar que poderia esconder a arma por mais longa como um arroz. O que é que a carne é? O carne no chão. Eu estou usando a minha perda para ficar silêncio. Não! Cala a boca! O que é que existe aqui? Eu preciso confirmar isso agora! Então, se nós comemos aquele pedaço de carne e achar a carne de arroz dentro, vamos lá! Monokuma ou Monami, por que você vai se acelerar e trazer sobre esse pedaço de carne? Um minuto. Só dê-me um minuto. desacanto. Eu vou comer um pouco de fome. Eu vou comer um pouco de fome. Esperamos, espere um pouquinho. Espera, espera, espera. Devolva e... Traga-me. Uh... O que é isso? Onde é o Monokuma? Eu estou... Estou aqui! O que? Mano, como? Estou já comendo! Um bebe que come carne! Espera... Agora que eu penso sobre isso, isso é bem normal. E o que é isso? Você é tão lento! Tênis! É meu carne! Eu nunca comi nada assim na minha vida! Ai! Eu realmente queria comer isso agora. Isso é ruim! Seriamente, isso é realmente ruim! A casa caiu, tero tero! Há! Olha o que está acontecendo! Eu não acredito! Nem lembro de eu vou matar de um osso! É isso? Um escoço de ferro? Agora... Parece um detetive agora. A Escoço da Destrução! Enfim! É o fim! Sim! Tero tero, você é! E você matou o Biakuya! O que? É claro que não! O que? É claro que não! O que é? É claro que não! Isso é o que! É claro que não! O que você pode ter que olhar? É claro que não! Você vai passar! Você vai ver o que você vai comer! Você não precisa de não ser traduzido! Diferente, eu posso dizer o que ele está tentando dizer! Nunca, 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 nunca. Não, nunca, 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 nunca. Não é possível que você tenha entendido mais. Vamos apenas lidar com Nágito mais tarde. O mais importante devemos primeiro, exatamente. Para fazer isso, você precisa passar o todo o incidente, desde o início e zumbi e fazer tudo claro. Pode deixar a Shia aqui repassar todo o incidente. Então, eu posso provar o crime do Teruteiro. Isso mesmo. Se não fizermos isso, não poderemos acabar com isso. Não importa o quanto o tempo passe. Cara, isso é tão legal. Então finalmente chegou a isso. Cada caso tem seu último recurso para trazer o fim da Class Trial. Blá, 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 blá. Já sei, jogo, já sei. Eu joguei o jogo anterior. Vamos nessa, pessoal. Mal vejo a hora de terminar esse caso. Eu não queria que ninguém aqui morresse. Além da... Da Ryoko. Eu tinha esquecido o nome dela, mas... Eu agora gostei muito pouco desse Tero Tero. Embora eu quisesse provar a comida dele, eu acho que eu não vou ter essa oportunidade, não é? Ok, vamos lá. Tá mais legal esse daqui, eu acho. Mais ou menos. Eu ainda acho que... Não, tá legal. Lembra um pouco quadrinhos também. Que da Garampão não lembrava mais de mostrar quadrinhos, mas... Ainda assim, esse daqui tá bem maneiro. Caramba, esse caso é longo, cara. Tá bom, vamos começar do início, talvez. Se fosse nada do mesmo jeito. Então, tem duas que são falsas. Todas estão na festa enquanto... Ahn... Uma faca brilhante, maleta, ferros ligados... Não, acho que é a Tiaque. Enquanto a Tiaque está aguardando do lado fora do prédio... Ok, maravilha. Legal, ele diz quando tá certo. Antes mesmo de começar a animação... Ahn... O que foi ligado foram os ferros. Certo? Ok, beleza. Isso me empolpa muito, cara. Se eu errar, eu vou ter que cortá-lo no vídeo e tudo mais. Ahn... O que foi ajustado no escritório foi o termostato. Aliás, o... Não aconteceu nada. Mas eu não tenho isso ainda. Eu tenho que acertar mais um. Ahn... O escritório... Um pouco antes do apagou o correr. Não. Calma lá. Eu acho que o Biaco, ele vem bem aqui quando ele pega a arma. Beleza. Aliás, a faca. Agora temos mais cinco. Sendo que dois são falsos, então... Ahn... Aqui. O que é que acontece aqui? Quem escutou o culpado falar na hora do jantar... Foi a e-book, mas ainda não tem nada com ela. Ahn... O que o assassino fez logo depois de sair do corredor escuro? Ele acendeu o fogão portátil. Certo? O que o assassino pegou na despensa? Não, calma. Ok, eu tô realmente no livro. Armas escondidas dentro da... Não. O assassino... Pera. Calma lá, calma lá, calma lá. Esse daqui que é o do fogão portátil, com certeza. E... No momento que ficou escuro, o Biaco ia... Botou os óculos de visão noturna? Eu acho que sim. E logo em seguida... Quem é o Biaco e a e-book? Eu acho que é o Nagito. Ahn... Aqui pelo menos nessa imagem era o Nagito com os cabos, então só pode ser o Nagito entrando debaixo da mesa. Beleza, ok. Próximo estoque. Ok, agora sim temos a e-book e o ar-condicionado. Acho que são esses dois que eu tenho que colocar, não é? Primeiro, deixa eu ver o ar-condicionado. O que foi a gente estar no escritório? Foi esse ar-condicionado aqui, às onze e meia. Perfeito. E agora... Resta e-book, não é? Porque... O escritório, pouco antes do apagão, correr. Carne com osso e a Ryoko tomando suco. Acho que nenhum desses dois são relevantes. Provavelmente, então... Foi a hora da e-book aparecer e ter ouvido o teroteiro lá na sala. Aliás, debaixo do chão. Certo. Acabou? Não. Ui. Cara, tem mais alguma coisa? O que o assassino pegou na dispensa? O que o assassino fez depois para sair? Não. Calma. Grande carne com osso. O ar-ryoko tomando suco. Acho que o ar-ryoko tomando suco não é relevante. Ah, pera. A arma escondeu dentro e dá grande carne com osso. Beleza. E agora sim, o último. O escritório, pouco antes do apagão, correr. Não aconteceu nada, não foi ligado. Ok. Certo. Só mais um. Ou dois. Não, só mais dois. Ou três. Não sei. Só mais dois, eu acho. O que o assassino fez depois de sair da... Ele fechou a porta de incêndio para ninguém poder ver a luz. E em seguida, o que o assassino pegou na dispensa foi a toalha de mesa para ele não se sujar com sangue. Certo? Aqui é tudo que aconteceu nesse caso. Vamos tentar passar por toda a incêndio. Começando logo depois que a partida começou. Yakuya nos reuniu em uma sala de banalha do antigo barulho perto do hotel. Ele estava extremamente cautelar sobre um crime ocorrendo na noite porque de uma carta que recebeu. Por isso, ele decidiu jogar uma partida para que ele pudesse nos monitorar. Para que ele não venia, o resto de nós nos reuniu em uma sala de banalha do antigo barulho. E a partida estava em frente. Mas, naquela época, a caixa set por um determinado alguém já estava em movimento. E a partida de banalha do antigo barulho perto do antigo barulho perto do antigo barulho perto do antigo barulho. Eles já setaram o timo barulho perto do antigo barulho. E a partida do antigo barulho perto do antigo barulho perto do antigo barulho perto do antigo barulho desperdiçada. O que ele colocou o seu antenamento de banalha do antigo barulho perto do antigo barulho perto do antigo barulho. Isto tudo isso até esse ponto, tudo foi parte do antigo barulho. A amizade à Byakuya, a fonte do blackout, foi tudo Nagita. Enquanto o blackout aconteceu, alguém mais, o real killer, começou a fazer o seu movimento na cozinha. O killer provavelmente já sabia sobre o plan Nagita, então eles sabiam que o blackout estava chegando. É por isso que o killer preparou todos os itens que precisaria de fazer o crime de descoberto antes. Eles precisavam de uma fonte de luz, que foi disponível por um pão de descoberto na cozinha. Eles precisavam de um arma também. Isso também foi escutado na cozinha antes. Um long, iron-seleiro usado na cozinha. O killer hid isso dentro do pão de descoberto. Com o arma e o pão de descoberto na mão, o killer entrou para o churrasco. Primeiro, eles abriam a porta do pão de descoberto na cozinha, para que a sua fonte de luz não pudesse ir para o jardim de descoberto. Depois, guiado pela luz, o killer se dirigiu para o churrasco e pegou um item específico. É certo, um pão de descoberto para bloquear o sangue. E o pão de descoberto na cozinha, o pão de descoberto na cozinha de descoberto na cozinha. Com isso, o killer terminou suas preparações e descoberto na cozinha de descoberto na cozinha. Eles provavelmente tornou a porta do pão de descoberto na cozinha, ou deixou o pão de descoberto na cozinha. O pão de descoberto na cozinha está cheia de descoberto na cozinha, então não há como eles poderiam seguramente manter a luz de descoberto na cozinha. Mas, graças a uma luz de descoberto na cozinha que pintou antes, o pão de descoberto na cozinha foi capaz de chegar ao pão de descoberto na cozinha. Byakuha encontrou o pão que tinha sido escondido. Se só ele tinha descoberto, ele provavelmente não teria sido morto. Ele tinha que descoberto na cozinha, e no momento, o pão de descoberto na cozinha está acima de descoberto na cozinha. O pão de descoberto na cozinha está acima de descoberto na cozinha. O pão de descoberto na cozinha estava esperando durante o pão de descoberto na cozinha, quando a luz de descoberto começou a se mover. Depois de descoberto na cozinha, o pão de descoberto na cozinha, eles gritavam por dentro do pão de descoberto para fazer parecer que eles ainda estavam na cozinha. Depois, eles saíram por dentro do pão de descoberto e voltaram para a cozinha. E depois, depois de escondar a arma de descoberto na cozinha, eles se reuniram à grupo como se não havia acontecido. Eu acho que não... Eu acho que já pode parar com esse teatro, cara Acabou Eu acho que o seu argumento chegou a um close Ops, eu perdi o meu lado de wilde por um segundo Foi isso um efeito de um meek que eu apenas ate? Bem, colocando isso em cima, vamos lá para a hora de votar Agora então, por favor, coloque o levo em frente de você e coloque seu voto Oh, só uma lembrança, faça o triplo seguro que você vota por alguém Se você não vota, eu vou comer você só como aquela carne de antes Por que isso aconteceu? Quem será escolhido como o blackened? Você vai fazer a certa escolha, ou o errado? O que você vai fazer com tanta ansiedade? Vamos lá Correto! Isso mesmo, dessa vez, o culpado responsável por matar Byakuya Togami foi Teru Teru Hanamura! Tá bom, cara Eu sinto muito, você que... Você tá falando sério? De todas as pessoas aqui? Tá dizendo que um porco como ele foi quem matou Byakuya? Mas... Por que? Por que você matou ele? Foi um erro Estou dizendo que foi apenas um erro Eu... Estava apenas tentando salvar vocês Eu só estava tentando impedir que o Nagito... Assassinasse o de vocês O que? Tentando impedir... Do que você tá falando? Nagito! Eu não acredito, cara, não Eu passei a manhã inteira no antigo prazo preparando os pratos pra festa E então... Eu ouvi um riso estranho perto da sala de jantar E quando eu olhei pra lá... Eu vi ele Eu vi o Nagito no meio da faxina Colocando a faca debaixo da mesa Eu tive uma sensação ruim sobre isso Então eu continuei a observar o que ele estava fazendo E eu vi ele colocando os ferros na dispensa E eu também vi ele ajustando os temporizadores do ar-condicionado Além disso... Ele estava sorrindo Apenas sorrindo sozinho o tempo todo Então... Eu o questionei Quando isso aconteceu... Ele... Você me pegou? Oh! Eu acho que fui pego O que? Foi pego? O que você está fazendo? O que você está planejando? Eu estou planejando assassinar alguém, é claro Não acredito Hã? Teru, teru Só para informá-lo É inútil tentar me parar agora Se você me parar agora... Não importa Eu nunca vou desistir Se é amanhã... Depois de amanhã... Ou bastantes dias além disso... Definitivamente eu vou cometer um assassinato Impossível! O que? Não importa o quanto você queira deixar esta ilha... É só que... Hã? Entendo... Então é isso que você pensa? Mas não é nada disso... O motivo não é nada relacionado à minha sobrevivência... Eu só... Quero que um assassinato ocorra... O que? Mas... O que você está dizendo? Eu amo todo mundo aqui! E é por isso que eu quero ser útil para eles! Eu amo todos os super colegiais! E eu os admiro por serem o símbolo da esperança! Impossível! Isso mesmo! Em nome da esperança! Eu amo o talento de todos do fundo do meu coração! É por isso que... Eu não quero que eles percam contra algo como a morte! Eu quero que eles provem para mim que a esperança nunca perderá! Não importa o desespero que eles enfrentem! Eu quero que todos me provem que a esperança nunca perderá para o desespero! Não, 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 não! O que você está dizendo? Eu não estou entendendo nada! Sim! Veja! Não é normal que após enfrentar um inimigo forte você se torne ainda mais forte! O que significa que... Quanto mais forte o desespero que você enfrenta... Mais forte será a esperança de todos, certo? Ai... Eu... Eu quero ver esse brilho! E para poder vê-lo... Eu vou ter que me tornar o trampolim de todo mundo! Eu quero fazer suas esperanças brilharem! É tão simples quanto isso! Isso mesmo! Eu anseio por uma esperança poderosa que pode superar qualquer tipo de desespero! Você está brincando! Não me diga que... Que você realmente está falando sério! Então você não entendeu! Tudo bem! Eu realmente não me importo! Eu sou apenas o fanboy obcecado! Por isso está tudo bem se o meu amor não for compreendido! Suponho que... Posso ser chamado de super colegial fanático! Tem algo de errado com você! Realmente acha isso? Você realmente acha que... Tem algo de errado comigo? Mas... Isso não é o amor! Meu Deus, Nagito! Nagito, o que isso significa? Me explica! Eu não estou entendendo nada sobre essa história! Sim? Veja! Se você tem um boxeador favorito... Você não quer que ele vá lutar contra um adversário forte pra ganhar, não é? É melhor você não comparar com isso! O que? Hã? Eu... Estou errado? E esses class trials são necessários pra se tornar fortes! E quanto mais duro for a class trial, mais forte você se torna, certo? Para meros humanos, os assassinatos são simplesmente uma tragédia, mas... Para humanos dignos, um teste como esse pode levar seus status para um nível ainda maior! É incrível pra mim que alguém tão sem talento como eu poderia se tornar alvo dessa trial! Não tem nenhuma razão para a qual alguém como eu sobreviver! Seria mais significativo morrer em uma trial! Não tenho honra maior do que me tornar a base para que os seus valores possam acender as coragens de novas alturas! Holy shit! Nagito! Para com isso, é sério! Está começando a me irritar! Meu Deus, cara! O que está acontecendo com ele? Eu não estou entendendo nada! Você está dizendo que basicamente queria cometer um assassinato por diversão? Não é o mesmo que alguém matar por diversão, mas... Eu acho que seria o mesmo nos seus olhos! Eu não tenho a intenção de sobreviver e deixar vocês morrerem! Foi por isso que você não se importou quando Teru Teru descobriu o seu plano? Ou talvez tenha sido intencional também? É! Ela tem razão! O Nagito queria nos envolver no assassinato! Além disso, seria melhor para ele se o mistério fosse mais complexo! Foi por isso que você revelou seu plano para Teru Teru, Nagito? Você esperava despertar a curiosidade do Teru Teru e... Também você esperava que o mistério se tornasse mais complexo? Bem, você está basicamente certa! É verdade que eu estava ansioso por isso! E por isso que eu contei a ele sobre a passagem secreta que eu encontrei enquanto eu estava limpando! Você fez isso também? E não contou para mim porque eu tentei pegar aquele brinco há muito tempo! Eu apenas casualmente mencionei! Oh, seria perigoso cair ali! Não se aproxime dela! Cara, você caiu direitinho, Teru Teru! Esse cara! Ele é mesmo um maluco! Ele é louco! Certo! É por isso que eu tentei detê-lo, sabia? Mas por que... Por que você matou o Biakunya em vez disso? E eu não sei! Porque... O Nagito era quem deveria ter pego aquela faca! E é por isso que... Eu mirei e enfiei o espeto de ferro lá! Mas por que o Biakunya teve que morrer? Era para ser o Nagito em vez dele! O Biakunya provavelmente tentou impedir que o Nagito pegasse aquela faca! Então... No lugar do Nagito... Eu não acredito... Não? Eu não acho que seja isso! O quê? Shaq? O Biakunya provavelmente estava tentando proteger o Nagito! O que? O QUE FOI QUE VOCÊ DISSE?! Sim... Porque... O Biakunya disse isso, não foi? Não se preocupem! Enquanto eu for o líder, eu não vou deixar ninguém se tornar uma vítima! Eu guiarei todos vocês! Essa é a minha promessa! Poderia ser isso? A fim de manter essa promessa! Já que ele estava com a luz de visão noturna, eu tenho certeza que ele viu alguém se mexendo debaixo do chão! E por lá, alguém estava mirando no Nagito! Ela tem razão, cara! Então por que o Biakunya deu sua vida para proteger o Nagito? Mesmo sabendo que ele estava tentando pegar a faca! Eu entendo! O Biakunya é incrível mesmo! Para manter sua promessa de proteger todos, ele realmente sacrificou sua própria vida! E ainda assim... Eu nunca esperei um final como esse! Que desespero! O quê? Mas não devemos pensar que sua morte foi em vão! Tenho certeza que todos se tornaram ainda mais fortes ao superar esse desespero! Poderia ser que você sabia que o Biakunya iria te proteger e então armou para ele fracassar? É claro que não! Eu não sou um bom calculista, sabe? Eu só tomei algumas precauções! O resultado disso seria minha diversão para mais tarde! Brincadeirinha! Eu não acredito que ele disse isso! Mas nunca esperei que ele fosse acabar assim! Eu nunca pensei que seria eu a sobreviver! Mas como foi minha vida que foi salva? Eu não queria desperdiçá-la! Então foi por isso que eu decidi ajudar o Tero Tero! Por quê? Bem! O Tero Tero decidiu cometer seu crime porque ele também tinha uma forte esperança, certo? O que significa que suas ações foram motivadas pela esperança! Se ele estava disposto a sair tão longe? Eu pensei que ele poderia realmente ser a pessoa cuja existência eu esperava! Eu pensei que ele poderia ser a esperança que poderia derrotar qualquer tipo de desespero! Para confirmar isso, eu decidi ajudar o Tero Tero! O que você quis dizer com confirmar? Para já com isso, cara! E também, eu não pude deixar de ter empatia pelo Tero Tero! Afinal, ele queria me matar, mas acabou matando o Biaquia no meu lugar, não foi? Se eu deixasse naquele estado confuso, essa Troia poderia ter sido arruinada, certo? Mas para que a nossa esperança crescesse, essa Troia era absolutamente necessária! É por isso que eu decidi ajudá-lo! Eu disse a ele, eu não me importo em morrer, então você deve apenas se concentrar em escapar dessa ilha! Essas foram as minhas exatas palavras para ele antes da investigação! Não é Tero Tero? Eu não acredito nisso, cara! Ele foi enganado! Afinal, a minha ajuda não foi o suficiente! Isso acabou sendo um péssimo final para o Tero Tero! Mas você deve se orgulhar de si mesmo! Você não vai morrer em vão! Você se tornará um sacrifício esplêndido para todos nós! Então, sua esperança pode crescer ainda mais! Sacrifício! Sério, para com isso! Eu vou enlouquecer se você ficar continuando falando assim! Está tudo bem deixar esse louco bastardo sozinho aqui? Não seria melhor apenas matar logo esse maldito? Ah! Ele falou matar! Estudantes do ensino médio de hoje em dia estão tão violentos! Mas a pessoa que vai morrer hoje não é o Nactus! Sim, o Tero Tero! É! Você se esqueceu, não foi? Porque eu já te disse no início, certo? Se o assassino perder no julgamento, uma punição divertida os aguarda! Peraí! Isso foi, como eu devo dizer, um acidente? Um ato de autodefesa? Um não intencional? De qualquer forma, eu sinto que é possível que não seja minha culpa! Não importa se foi um acidente, legítimo, defesa ou intencional! Um assassinato ainda é um assassinato! Se você matar alguém, isso será considerado um assassinato! Mas não há nada como julgamentos de circunstância atenuantes! Ou talvez até liberdade condicional! Eu não aceito nenhuma dessas reivindicações! Não pode ser! Não pode ser! Ei! Vocês me ajudem aqui! Eu só estava tentando parar o Nacto! Só isso! Seja honesto! Depois de saber sobre o plano do Nacto, você viu uma oportunidadezinha, não foi? Você provavelmente pensou que ninguém iria descobrir que você matou depois de estragar o plano dele, certo? E foi isso que você pensou! Certo? Você está errado! Não tem como uma pessoa sem maldade matar alguém desta forma! Na verdade, você estava apenas desesperado para matar o Nacto e disposto a sacrificar outros para sobreviver, certo? Apenas seja honesto agora! Pelo menos no final! Meu Deus, Teru, Teru! Acabou pra ele, cara! Ele não está mais só! Teru, Teru! Por que? Se ao menos você não tivesse tentado matar o Nacto, o Biaco estaria vivo agora! É, cara! Por que você tentou cometer um assassinato? Me responda, Teru, Teru! Ele vai falar? Eu... Eu só queria voltar pra casa! Eu precisava ir para casa, não importa o que! Por que? Ela está me esperando! Minha mãe está me esperando em casa! Ela está esperando sozinha! Pelo dia que eu me informar na Hopespeak Academy e voltar para casa! Ok, eu vou agora! Quando eu voltar, eu acho que nós deveríamos falar novamente sobre a abertura de um lugar Aoyama e Azabu. Oh, meu Deus, você ainda está falando sobre isso? Oh, eu estou sério! Sim, a Academia garantiza sucesso para os seus graduados, certo? Então, eu sei que vai ser difícil por você mesmo, mas espere para mim até então, ok? Sim, você está certo! Então, eu só tenho que fazer o meu melhor para manter a Hanamura Diner de sair do negócio até então! Mãe, você não tem que trabalhar tão forte! O que se você colapsar novamente quando eu estou fora? Eu vou estar bem, as mães são fortes! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não vou perder alguma doença! O que? Não, cara, não! Eu não acredito! Ela... Eu já sabia disso! Ela estava passando por uma doença! Eu já sabia disso! Cara... Bom, acho que os dois vão se encontrar agora no céu... Eu prometi... Prometi a ela que eu me tornaria um cozinheiro pleno e salvaria o restaurante Hanamura! Minha mãe... Está esperando que eu mantenha essa promessa! Embora esteja doente e sozinha, ela ainda está esperando por mim! Eu não acredito, cara, não! Por quê? Por isso eu preciso ir para casa! Você não precisava ter matado ninguém, Tero Tero! Eu não acredito... Cara, eu já disse que eu não acredito umas 500 vezes, mas... Falaram que nossas memórias foram roubadas... E que vários anos se passaram desde o nosso primeiro dia! Então, o que aconteceu com o restaurante Hanamura? O que aconteceu com a minha mãe que ainda está me esperando? Então, você acreditou no que o Monocuma disse? Caramba! Você estava dizendo o tempo todo! Está tudo bem? Eu não acredito em algo assim! Então, por quê? Eu ainda não acredito! Não tem como eu acreditar! Isso tem que ser uma mentira! Eu queria ir para casa, confirmar isso! Queria ter certeza de que era tudo apenas uma mentira! Eu queria me certificar de que ainda tem um lugar para chamar de casa! Tero Tero Tero! Tero Tero! Você! Eu não acredito nisso! Eu não! Eu acredito que... Não é o que o Tero Tero... Não acreditou nisso! Ele acreditou... Mais do que qualquer outra pessoa aqui! É por isso que ele continuou negando! Porque ele acreditava que ele precisava negar isso! Droga! Se eu soubesse como ele estava se sentindo... Algo assim jamais teria acontecido! Ai! Eu... Queria confirmar por qualquer meio necessário! Eu tinha que fazer alguma coisa! Foi quando eu vi o plano do Nagito! Eu descobri que ele ia matar alguém se deixasse sozinho! É por isso que... Que eu... É por isso que... Então... Você queria que o primeiro assassinato acontecesse? Me desculpem... Pessoal! Isso não significa que eu queria sacrificar qualquer um de vocês! Mas... Era a única coisa que eu poderia fazer! Não! Não era, cara! E... Acabei matando um biaco e acidentalmente! Eu entendo agora! Eu acho que eu sou o que... Que foi louco! Tero Tero... Sei sim! Interessante, mas... No que diz respeito sobre o seu motivo para assassinar... Querer ver sua mãe é bem chato! Que... Então... Ah! Não vale a pena você saber sobre isso! Então vamos desapressar e começar a punição! Não! Você não pode! Não acredito que ele não vai... What the fuck? Ele não vai... Ele não vai falar pro Tero Tero? Agora que deu um jeito na minha irmãzinha irritante... Voltaremos aos negócios! Espera um segundo! Eu não estou mais pedindo perdão, mas... Ao menos... Eu preparei uma punição especial para Tero Tero Hanamura! O super colegial cozinheiro! Me chame de chefe! Me chame de chefe! Espere! Não era isso que eu... Por favor... Por favor... Me diga pelo menos o que aconteceu com o restaurante Hanamura... E como a minha mãe está... Vamos darmos tudo o que temos! Vamos darmos tudo o que temos! É hora de punição! Lies! Eu não acredito nisso! Não acredito, cara! Nem eu quero acreditar nisso, Tero Tero! WTF? MAAAAAAAASSSSSSSSSSsss!! Tchau. 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 Puta merda, cara. Isso foi bem extremo. Eu não tô acreditando no que eu vi. A adrenalina tá correndo em minhas veias? Cara, o Terutero já era. Ele foi frito literalmente. Foi engraçado, mas... Ai, cara. É sério isso? Tá todo mundo na pior, cara. A torre é um monocuma. Por quê? Por quê fez algo tão cruel? Hã? Você não aprendeu isso quando estava na escola primária? Se você maltratar alguém, o professor vai castigar na frente de todos da classe para que se torne um exemplo que aconteça quando maltratar outra pessoa. Quando isso acontece, só então você pensa sobre o que se sente se maltratar alguém. O mesmo se aplica a assassinatos. Foi você que levou ele a fazer isso. Tão cruel. Isso é muito cruel. Bem, isso não pode ser evitado. Regras são regras. E essa é a regra do assassinato, apesar de tudo. Que regra? É você quem está quebrando as regras. Não é que é? Eu não posso simplesmente deixar isso passar. O que você quer dizer? Agora você mencionou o motivo. Você também não nos prometeu algo. É verdade, ele... Ele disse que ia nos contar do nosso passado, não foi? Isso é uma ganha. Eu quero saber suas memórias coladas. É exatamente isso. Por que ele não contou para o Teru Teru? Eu não acredito em alguma forma quebrou a própria regra. Por que? Por que você não contou para o Teru Teru sobre o que aconteceu com a mãe dele? Ele tinha o direito de saber. Nós também. Todos nós temos o direito de saber. Se apressa logo e conta o que você quis dizer antes quando mencionou sobre nossas memórias. Ah, sim. Prometo retornar suas lembranças depois que o assassinato começar. O que? Você está dizendo isso, mas... Mas eu nunca disse a vocês quando eu diria. O que? Isso não é justo. Claro! Eu vou manter minha promessa de retornar suas lembranças algum dia, mas... Ainda não está realmente claro. Quando será esse algum dia? Eu te odeio, Monokuma. Eu não acredito que ele... Ele se foi. Eu não... Me desculpe, mas eu preciso ir também. Tem algo que eu preciso fazer. Não, Monami. Não se atreva. Eu juro que... Mas o quê? Isso não é justo. Ah, mas fugiram. Então... Monokuma tirando o seu manipulado o tempo todo. Teru, teru, seu estúpido. Um final como esse está apenas cheio de desespero. Um final gravemente trágico. Mas ainda assim... Em momentos como esse... Como os símbolos da esperança, vocês precisam continuar dando o seu melhor. Nagtun, eu vou surrar a sua cara. Por que você está rindo? Como você pode ir sorrindo em uma situação como essa, seu verme? Não. Espera, eu... Eu também estou triste, sabe? Eu não te disse... Fundo no meu coração. Eu realmente amo todos vocês. Os seus talentos que inspiram a esperança. Não há nenhuma maneira de eu ficar feliz quando perdemos um indivíduo tão talentoso. Não vá falando essas merdas assustadoras. Eu vou te matar. Por favor. Você pode me matar quando quiser. O quê? Como assim? Se você me odeia... Eu não me importo que eu me mate. Já me preparei para me tornar seu trampolim. WTF? Essa esperança absoluta pode nascer disso. Então a minha vida não tem nada de especial. Você... Como você pode estar tão confuso sobre isso? No entanto... Se você vai me matar, certifique-se de discutir isso comigo antes, ok? Entenda. Se você fizer isso, então eu posso cooperar com o assassinato. Você está seriamente... Tendo a intenção de ajudar o assassino? Realmente não é um grande negócio. Se você é um aluno da Hope Speak... Se você é o símbolo da esperança que possui o talento escolhido... Então vocês não devem se importar caso eu queira cooperar com o assassino, certo? Hum... Declarando com tanta confiança que você vai ficar do lado do assassino. Mas esse seria o seu plano o tempo todo? Como que ele está disposto a cooperar com o assassino? Ele quer que a gente pense que ele é melhor para não matá-lo? Ei... Não me importa com o que vocês acham de mim. Na verdade, graças ao biaco eu estou começando a sentir um pequeno desejo de viver. Isso é emocionante! Principalmente... Eu quero apenas assistir a todos destruírem o desespero que vem para vocês! Um após o outro! Brincadeirinha! Ei... Eu posso te socar? Eu não vou ficar satisfeito até dar um soco em tu! Bem... Vamos parar com isso já! Isso já está sendo apenas uma perda de tempo se continuarmos lidando com ele! Hã? Até você me odeia, Rajme? Isso me doeu um pouco! Senti que você e eu éramos bem parecidos! O que você quer dizer com isso? Não é isso mesmo? Você tem um sentimento especial sobre a Hope's Peak? Assim como eu! Não me coloca na mesma categoria que você, seu maluco! Hã? Mas como você pode falar que não é? O Monokuma mesmo disse... Não sabemos nada sobre a verdadeira natureza um do outro. Se é verdade que nossas memórias da escola foram roubadas... É o mesmo que não conhecer os nossos verdadeiros... Eu também! Especialmente você! Certo? Alguém que nem se lembra do seu talento! Cala a boca, Naguto! Eu juro que eu vou... Chamar a Kani! Eu realmente chamei a Kani! Eu vou fazer isso agora! Meu Deus, por favor! Só veste uma roupa antes! Espera um segundo! Eu... Por favor! Parem com isso de uma vez! Nada de bom virá se brigarem assim! Tem... Tem algo que devemos fazer! Algo que... Devemos fazer? Por favor, escute! Nós... Não deveríamos estar discutindo um com o outro num lugar como esse! Tem algo mais importante que devemos fazer! E o que seria isso? Dar o nosso melhor! Você fenda! Como é que é? Bem... Temos que sair daqui... E descansar um pouco! E então... Trabalharemos todos juntos para dar o nosso melhor! Para não termos que voltar aqui novamente! Talvez... Isso é o que... Eu acredito que devemos fazer agora! Me desculpem! Eu queria falar algo melhor para motivá-los! Não! Isso foi realmente algo que tocou o meu coração! Você está totalmente certa! O que precisamos fazer agora é... É dar o nosso melhor! Se fizermos o nosso melhor... Tenho certeza que vai dar certo! Sim! Isso mesmo! Mas... Temos que trabalhar duro no que? Eu não sei! Mas devemos fazer o nosso melhor! Caramba! Eu não entendo você! Você é um tipo de idiota! Bem... Tudo bem se você não sabe! O importante é que você mantenha a sensação de que você tem que fazer o seu melhor! Certo? Então... Vamos fazer o nosso melhor! Vamos garantir que um assassinato como esse nunca mais aconteça! Mas... É assustador, mas... Fazer o nosso melhor é a única opção! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Tá bem então! Eu não sei o que você está falando, mas vamos dar o nosso melhor por enquanto! Ok... Mesmo se não formos capazes de mudar o futuro! Eu acho que deveríamos, pelo menos, mudar o amanhã! Eu não vou desistir até o fim! Eu não vou morrer em vão! Eu darei toda a minha existência! Todo o meu poder! Tô no meu corpo e eu me lutarei até o fim! Sim... Você tem razão! Vamos definitivamente trabalhar todos juntos para deixar essa ilha! Faça o nosso melhor! Continuamos usando essa frase repetidamente! Mesmo sabendo que eram apenas... Palavras baratas! Sem sentido e vazias! Independente disso... Nós ainda falamos isso! E continuamos a dizer essa frase uma e outra vez sem parar! Então... As cortinas da primeira Class Trial se fecharam! Onde Biaco e Teruteiro foram sacrificados! Depois... Deixamos o campo da Class Trial e retornamos para a ilha principal do arquipélago de Aberwalk! Por enquanto... Decidimos voltar para os nossos quartos! Depois de experimentar algo parecido com isso... Não tem como eu dormir! Eu desisti de dormir e saí da cama! Comecei a caminhar em volta do hotel meio sem rumo! Depois de não fazer muita coisa... Eu olhei para o céu! E lá... Tal como antes... Lá estava ele! O céu noturno repleto de estrelas! Estrelas que pareciam estar prestes a caírem em minhas mãos como neve tremulando! Quando eu olho para o céu noturno tão bonito! Sinto que posso... Ir para qualquer lugar! Esse pensamento passou pela minha cabeça por alguma razão! Esse céu está ligado a qualquer lugar! Até mesmo na minha vida diária! É por isso que eu posso ir para casa! Isso mesmo! Eu definitivamente vou para casa! Hã? Foi aí que aconteceu! Enquanto eu olhava para o céu noturno eu senti uma estranha sensação! Espero que... Então... Enquanto eu continuava a olhar ao céu noturno... Eu senti o meu corpo inteiro endurecer com essa sensação! Isso parece ser... O que? O que? Pera! Ah não! Ué! Não me diz que... Por favor! Não ouse explodir! 19 dias sobrando! O que? Ai cara... Não! Não, não! Não! É! Não! Não... Amém.